O dia de aniversário da Universidade de Minho foi também tempo de inaugurações. Denominada Fernão Mendes Pinto, nasce uma nova biblioteca dedicada exclusivamente às línguas e culturas orientais. Da China ao Japão, o novo espaço contará com um espólio de cerca de 5 mil livros. A biblioteca ocupa parte do quarto piso da Biblioteca Geral do Campos de Gualtar e reflete a aposta de um minho nos estudos orientais. Era uma pretensão dos alunos das licenciaturas, digamos, das ofertas de ensino que a Universidade tem neste domínio e que também resultou de duas doações muito importantes que tivemos, do embaixador João Deus Ramos, que generosamente nos ofereceu a sua biblioteca, e depois também do professor Timothy Wright, que era um professor da Universidade de Sheffield, que também nos ofereceu a sua biblioteca. E essas duas doações correspondem a uma parte muito importante do espólio que está aqui. Há uma parte do espólio que ficará aqui permanentemente e uma outra parte que decorre até também de outras ofertas, nomeadamente de entidades governamentais chinesas, que estará noutro espaço, num espaço de depósito. Portanto, nós teremos aqui cerca de 5 mil volumes e mais de 10 mil volumes em outras áreas da biblioteca que estão à disposição de toda a comunidade, mas em primeiro lugar, obviamente, dos estudantes de estudos orientais. A biblioteca é construída a partir de espólios doados pelo professor Timothy Wright, o Anaban, o Gabinete de Divulgação da Língua Chinesa no Mundo, e ainda pelo embaixador João Deus Ramos. No Minho nasce um novo espaço único em Portugal. Penso que este espaço aqui na Universidade do Minho, em Braga, no que diz respeito aos estudos chineses, com os livros que agora têm, inclusive também a biblioteca que foi oferecida pelo professor Tim Wright. Penso que é uma muito boa coleção de livros e que espero seja um apoio e uma ajuda para todos aqueles estudantes e docentes também que se dedicam a essa área aqui na Universidade. A nova biblioteca promete ser um local de eventos culturais e workshops dedicados à cultura oriental. Para já, há para ver uma exposição denominada Fernão Mendes Pinto, Deslumbramentos do Olhar. Abrimos hoje uma exposição dedicada a Fernão Mendes Pinto, que é o patrono desta biblioteca, portanto, o autor de uma obra fundamental, digamos, no século XVI, que é a Pregnação, e, portanto, com a colaboração do Instituto Camões, que produziu a exposição, e do Instituto Confúcio, nós abrimos esta exposição hoje, ela ficará cá até dia 3 de março e será a primeira, já agora aproveito, de várias exposições que regularmente passarão a ocorrer no espaço B-Lounge, que é um espaço renovado aqui da Biblioteca Geral. Além da biblioteca, há também novas salas de estudo em grupo e cabines para estudo individual no quarto piso da Biblioteca Geral do Campos do Altar. Os alunos da Universidade de Minho têm à sua disposição milhares de livros sobre a cultura oriental.